Nas últimas semanas voltaram ao noticiário casos de assédio sexual dentro dos transportes coletivos, uma conduta que é considerada contravenção penal. No corre-corre do dia-a-dia, no vai-vem do transporte público, uma preocupação pauta a vida de muitas mulheres, o assédio. O receio muitas vezes começa ao subir as escadas e segue junto com a rotina comum, pagar a passagem, passar a roleta e sentar. A realidade é que boa parte das passageiras ainda temem viver o constrangimento de ser assediada pelos corredores de um ônibus, por exemplo. Quando Bruna pega um coletivo lotado, já arruma logo um jeito de se proteger. Eu sempre vou para o fundo do ônibus, isso já evita também que as pessoas fiquem passando em volta de você e acho que encarar feio também ajuda bastante, né? O assédio no transporte público é considerado uma contravenção penal, tipificado como importunação ofensiva ao pudor. No ano passado, a ActionAid, Organização Internacional de Combate à Pobreza, entrevistou 500 brasileiras. 86% delas relataram já ter sofrido assédio em público. 44% tiveram os corpos tocados, sem a permissão delas. Alguns estados adotaram o vagão exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência, para minimizar os casos de assédio. Não é para menos. O transporte ferroviário também registra diariamente casos de violência. Eu só utilizo o vagão das mulheres, né? Porque os olhares, a questão de ficar muito próximo sem precisar, me incomoda muito, né? No Distrito Federal, a campanha é pelo respeito, mas também pela solidariedade, para que todos os passageiros se sintam à vontade de denunciar. Qualquer usuário que perceber que uma mulher ou outra pessoa está aí de inconstrangimento, ajude, apoie, colabore, incentive a denúncia. Para quem precisa enfrentar o transporte coletivo diariamente, o desejo é de não ter mais que conviver com medo. A gente não pode ficar refém do medo, senão a gente não vive, né? Nesse mundo. Pois é, e repórter Evne Araújo está com especialistas e tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. Aqui comigo a doutora Marília Brambila e também a doutora Lúcia Bessa. A gente vai conversar um pouco sobre esse tema, que é muito polêmico e também está muito aí em pauta, né? Nessa nossa sociedade. Doutora, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Queria perguntar, né? A gente viu na reportagem que essa é uma contravenção penal, assédio é considerado uma contravenção penal. Mas isso pode ser convertido em crime em algum momento? Boa tarde a todos. Sim, depende muito da conduta praticada pelo agente. Se existir o contato físico, se existir a grave ameaça, a violência, pode vir, inclusive, a se transformar num crime de estupro. Então, depende efetivamente da conduta praticada pelo agente. Encostar apenas, sem atos libidinosos, né? Um ato libidinoso que não chega a violar a liberdade sexual é a contravenção. Agora, apalpar, acariciar, de qualquer forma, ofender a dignidade dessa vítima pode ser considerado estupro. Ótimo. Agora, doutora Lúcia Bessa, a gente fala muito de políticas públicas, enfim, de conscientização. Para que situações como essa não aconteçam com as mulheres? O que a gente pode ponder? Do que precisa ser mudado ainda nessa cultura hoje do nosso país? Absolutamente muita coisa precisa ser mudada, porque nós vivemos ainda numa cultura que coisifica a mulher, que faz com que a mulher entenda que o corpo dela é um res delericto, é uma coisa de ninguém, e como tal, qualquer pessoa pode tomar de assalto. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer políticas públicas efetivas, primeiro, de conscientização de que tais atos são atos que violentam a mulher, que agridem a mulher e que são repudiados pela sociedade. Nós precisamos fazer com que a mulher tenha tranquilidade de denunciar, mas para que ela possa denunciar. Ela precisa acreditar que os equipamentos públicos que o Estado possui são hábeis para tirá-la desse ciclo de violência e dessa atitude tão repugnante e tão reprovável que é a importunação ao pudor. Ótimo. Quando a gente fala, doutora, sobre a questão da denúncia, como a doutora Lúcia Bessa ponderou bem, a delegacia, busca-se a delegacia, como se faz para provar um crime como esse? Sim, há tantas contravenções penais quanto os crimes que violam a dignidade sexual, é necessário o registro do boletim de ocorrência. Nesse caso, a vítima deve imediatamente se dirigir à primeira delegacia. Aqui nós temos delegacias especializadas, temos a DEAN, nós temos em todo o país um programa de implementação de delegacias especializadas em atendimento às mulheres e, de preferência, não precisa nem levar a testemunha ou algo no primeiro momento, mas que aponte o nome dessa testemunha, um vídeo, a câmera de acesso ali de segurança ou vigilância do próprio transporte público servirá também como prova. Ótimo. Doutora Lúcia Bessa, a senhora que entende bem do assunto, é a questão da solidariedade, né? Às vezes as mulheres, elas passam por uma situação de não solidariedade por parte até dos homens, né? Que veem uma situação de abuso como essa e que não fazem nada. É preciso que os homens também se mobilizem para denunciar isso. Sem dúvida nenhuma, uma atitude como essa é reprovada não somente pelas mulheres, mas pelos homens e por toda a sociedade brasileira. E que as pessoas possam entender que quando a mulher chama pelo socorro, ou ela clama naquele momento que ela está sofrendo aquela violência, todas as pessoas têm que se solidarizar com ela. Afinal de contas, quando uma mulher é agredida, todas e todos são agredidos. Ótimo. Para retomar mais uma vez a doutora Marília Brambilla, advogada. Doutora, quando a gente fala da situação hoje da mulher, a gente estava conversando agora há pouco, a mulher ainda é vista como objeto na nossa sociedade, como a gente fazer para que isso tenha um norte diferente? Assim, no mesmo paradigma da doutora Lúcia, nós temos que compreender que o corpo da mulher é dela, lhe pertence, né? Ela não é disponível. Em momento algum, nós damos, nós mulheres, a qualquer pessoa que seja outra mulher, que seja outro homem, o poder de nos tocar. Não toquem, o corpo é indisponível. Ótimo, muito obrigada. Agradeço, doutora Lúcia Bessa, muito obrigada. Doutora Marília Brambilla, muito obrigada. Érica, nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evelyn.